Então pessoal, a questão que fala é o seguinte, se a Alice entrou 5 vezes, quantas vezes ela saiu? Então pessoal, veja o seguinte, temos aqui a nossa personagem, a Alice, eu vou colocar ela bem aqui, então essa aqui é a Alice, vou colocar aqui um cabelinho para ela, ela está feiosa, mas vai né? Então eu vou colocar bem aqui uma porta, uma porta, pode ser a porta da casa dela, ou então de alguma amiga, vamos dizer que ela esteja querendo entrar na casa de uma pessoa que ela esteja muito apaixonada, então nesse caso aqui ela vai entrar uma vez, aqui no caso ela falou 5 vezes, mas vamos devagar com a questão, então ela vai entrar uma vez, Ok? Entrou uma vez, aí ela pensou, não, acho que eu vou sair daqui, ela está indecisa né, então ela vai sair, ok? Ela saiu, ok? Aí depois disso ela vai entrar mais uma vez, ok? Entrou mais uma vez aqui, tá certo? Aí depois ela vai sair de novo, aí depois ela pensou duas vezes, não, 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 eu vou sair daqui, ela saiu, aquilo aí é fazer uma confissão aqui, que é uma pessoa que ela está muito afim, é amigo dela, mas ela está indecisa né, vamos supor assim, aí depois ela entrou de novo, terceira vez, tá? Ah, eu vou descendo daqui, tá ok pessoal, por causa do nosso desenho não é tão grande assim, aí depois ela saiu de novo, tá ok? Saiu de novo, aí depois ela vai entrar o que? Uma, aqui tem três vezes né, então vai ser uma quarta vez, tá ok? Aí ela pensou mais uma vez, vou sair, tá ok? Aí tem a quinta vez, quinta vez ela entrou, tá ok? Então tem aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, cinco vezes que ela entrou, porque a questão afirmou isso né, que ela entrou né, se ela entrou cinco vezes, quantas vezes ela vai sair? Vejo que aqui, a questão né, nesse caso aqui ela saiu, entrou as cinco vezes né, tá ok? No caso assim ela já vai confessar, vai fazer a sua confissão né, aqui pro rapaz né, aí vem o seguinte, agora com relação às saídas né, ela saiu o que? Uma, duas, três, quatro, quatro vezes, e vejo o seguinte, que a questão ela afirmou somente que ela entrou cinco vezes, tá? Ela não falou que ela saiu cinco vezes, tá ok? Então a gente tem que levar em consideração que esse último ato aqui foi o ato final dela, tá ok? Foi o ato final dela, a saída não é o ato final dela, é a entrada, porque ela entrou cinco vezes de acordo com a questão, tá certo? Então essa questão aqui, a gente tem que pensar desse jeito aqui, tá? A gente tem que considerar somente as entradas como uma coisa certa, tá ok? Então a pessoa, mas ela poderia sair daqui, é, se tivesse algum evento né, que se a questão afirmasse essa possibilidade também, a gente poderia considerar também tá? Mas a única coisa que ela afirmou foi o que? Que ela entrou cinco vezes, tá ok? Então aqui que tá o teor aqui da questão né, é aqui que tá aquele fato né, que faz muitas pessoas errarem né? Aqui tá a nossa resposta correta aqui pessoal, é a letra B, ela saiu o que? Quatro vezes, entrou cinco vezes, saiu quatro vezes, tá ok? Letra B é a nossa resposta e acabou a questão. E eu aproveito aqui pessoal, pra convidar vocês a participar aqui do nosso canal 3 Atas, eu sou o professor Cleidiano, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, dê aqui um like no nosso vídeo, também compartilhe para o seu amigo, sua amiga, tá ok? Pra que ela possa conhecer esse tipo de questão aqui. E aqui no nosso canal temos várias questões envolvendo tanto a questão de raciocínio lógico né, a ver raciocínio lógico de concurso também tá, raciocínio lógico também envolvendo um pouco de charada né, aquela malícia né. E temos aqui a questão de raciocínio matemático, diversas questões aqui que são do interesse de vocês, que vão ajudar vocês também a crescer, tá ok pessoal? Então eu espero vocês nas próximas aulas, nos próximos vídeos e até logo!